Bem-vindo ao Beyond the Game Você tá louco, cara Você solta uma arreada Então, eu só olhando pra baixo Desculpa alguma coisa Mas é Eu acho que o comediante sempre vai achar algum jeito De conseguir falar o que ele quer Claro, às vezes vai indo pra essas plataformas Que você tem muito menos visibilidade Que foi o que aconteceu com o Anark, que foi cada vez diminuindo A visibilidade dele Mas eu tenho um pouco de medo Eu sempre tenho medo De o que vai acontecer, como que vai ser O medo de o que eu vou falar Porque plateia pra assistir sempre vai ter Mesmo coisas que sejam diferentes Do que o pessoal que tá autorizado Sempre vai ter a galera rebelde Que na verdade não é rebelde Então eu acho que Mas dá um pouco de medo Meu medo é sair cada vez mais lei E negócio assim A autocensura é uma coisa que me preocupa muito Ela acaba limitando O seu próprio pensamento Mesmo eu não vou me autocensurar Eu vou falar o que eu quero Hoje eu falo o que eu quero Mas tu sempre fica tipo Putz, mas se der uma bosta Eu não tenho dinheiro pra pagar Entendeu? É isso que é Sempre no bolso que vai Esse que é o problema É o que dá Então a gente sempre fala Deixa eu ficar rico antes E depois eu posso falar Todas as médias E cara, essa autocensura É uma coisa prévia É muito triste isso É então, é prévia Inhibe muito a criação Inhibe a arte em si Essa que é a grande verdade Entendeu? É, mas E mesmo que o cara tenha a coragem De peitar e falar assim Ah, você vai me jogar um mês na cadeia Eu vou segurar as pontas E foda-se Porque eu não vou ceder Mas tem essa questão material Então assim, quando o cara fala Não, agora eu vou tirar os seus bens Eu vou tirar a tua grana Pra poder trabalhar Cara, aí Não é ficar preso e eu vou segurar Não, é perder o que eu construí, né? É não, se fosse pra ficar um mês preso Às vezes eu até iria Porque é uma puta premissa boa Pra falar no palco Caralho Isso virou um show Conta a história Nenhum comitê A gente ia ter essa história Pô, eu fiquei um mês preso Por fazer piada Por fazer piada Isso é um O cara que não é um herói É um herói É um herói Mas tinha uma grana Entre herói e essa heroína Largada, né? Mas eu acho que Eu acho que a cena vai É... A cena em geral Acho que ela deve mudar Quando acontecer uma merda grande assim De alguém realmente preso É... E todo mundo fala Opa, peraí, realmente E de repente não tá nem tão distante Assim de acontecer Não, não tá É porque os caras não entendem O americano fala isso, né? A linha vermelha, né? Ah, isso aqui é o limite, né? Você vai cruzar essa linha Talvez seja essa, né? Porque essas coisas Elas têm um efeito benéfico O caso do Will Smith Gerou uma comoção no mundo da comédia Especialmente nos Estados Unidos Cara, o Jim Carrey Deu uma entrevista Foi Assim, fodida Cara, isso daí é indesculpável Por quê? Porque a cena vai estar Pro resto da eternidade Enquanto tiver essa merda De rede social Não sei o que Tá lá Ele tomando um baita De um tapa na cara Por causa de comédia Por causa de piada Não, e o Chris Rock Depois ele não sei se você chegar a assistir Ele soltou o especial dele Ele fala sobre o assunto E, cara, tu consegue ver Nos olhos dele Que ele tá com a raiva Ele fala com raiva Um negócio mesmo Que ele realmente ficou Pô, imagina Puta humilhação Puta humilhação O cara tomando Ele tem que dizer O Jerry fala Ele abriu mão De fazer isso Mas se fosse eu Eu ia processá-lo Em milhões É isso? Eu ia arrancar tudo dele Se o cara Dá um tapa na tua cara É, tira o terno aqui Mas nasceu Nossa, que loucura Mas eu ia até te fazer Uma pergunta Eu tava pensando Um tempo atrás Tu acha que De um tempo pra cá De, sei lá Não sei Duzentos anos pra cá A nossa liberdade Ela diminui Ou ela anda assim Mais ou menos Não, ela vem diminuindo Ela vem diminuindo Bastante Assim É Não tem momento Que ela chega Tipo no fundo E sobe de novo? Não Ah não Vamos lá Em termos históricos Existe essa resposta Existe essa oscilação Esse pêndulo Como alguns vão dizer Mas se você coloca Se faz um recorte de tempo Um pouco mais próximo Nos últimos pouquíssimos anos A gente perdeu Nacos de liberdade Muito, muito importantes É claro que pro homem comum Do dia a dia Isso não faz a menor diferença A galera então não liga Não liga Não liga Você não dá importância Pra uma coisa que nem tá O cara tá fazendo O churrasco dele Tá trabalhando lá Se ele tem ou não Liberdade de expressão Isso Esse é um debate Muito mais elitizado É de quem realmente vive Isso Trabalha com isso E tal Então Mas quando você olha O processo legislativo Cara me assustava Porque sabe que eu trabalhei Em Brasília um tempo Nos bastidores desse processo Era muito assustador Porque toda semana Tem uma pequena nova lei Sendo votada Avançando sobre a liberdade Que interpretada Do jeito que o determinado juiz deseja Ela pode causar muitos problemas Muitos problemas Eu acho que sim Vai haver Ontem eu ainda comentei na gravação Do episódio de ontem Eu falei Acho que vai haver sim Uma contra resposta Cada vez mais intensa Porque esse é o processo Há de haver Mas não Há de haver Aqui no Brasil Ele participou de um podcast Que a gente gravou em Uberlândia E ele contou uma história Eu acho que de um sobrinho Sei lá o que é dele Um menino E eles estavam numa fazenda E contando piada Contando piada de gordo De japonês De preto Nordestino Não sei o que Não sei o que Contando piada E o menino chamou ele Assim Flatinho Sei lá o que Não pode rir disso não Isso daí não Tá errado e tal Menino de 6 anos Ele falou Não cara Não tem problema Rir à vontade O menino com vontade de rir Mas se segurando O menino com vontade de rir Mas o processo educacional Dizendo a ele Assim Não Você não ri dessas coisas Então É a risada programada Do que eu posso Do que eu não posso rir E aí diz que no final O menino estava lá De 4 pra cima Assim Deitado no chão Dando risada Pô Como é bom Poder rir dessas coisas Eu me assusto muito Quer ver uma medida disso Tem aquele canal Viva Sim Que passa umas reprises Lá da Globo Se vocês já viram Alguma coisa Mas aí lá passa aquela Escolinha do professor Raimundo Na época do chimpanismo E tal Ao final de todo o programa Que foi agora 10 anos atrás 15 anos atrás 20 anos atrás Tem um disclaimer Um pedido de desculpas Antecipado É Devemos lembrar E eu reparo Muito detalhes Até o ano retrasado O ano passado Era um disclaimer Era um assim Esse programa Retrata Costumes E não sei o que De um tempo Que agora Já é quase um tratado Sociológico Desculpa É Assim Cara Foi agora Foi agora Escolhendo o professor Raimundo Eu já era adulto E aí Termina o programa Trabalhões Cara O Didi Era o garçom nordestino Isso E aí O Mussum Era o negro Que estava lá E cara E ele se zoava O negro bêmbado E tal E eles se zoavam O tempo todo Cara Tem uma piada E de repente Isso virou sério É então De repente Os caras passaram A racionalizar A piada Isso é um efeito Cara Na minha opinião Isso é um efeito De você Procurar Uma causa oculta Sobre qualquer declaração Ah não Ele está querendo dizer isso Ah ele disse isso Mas ele quer Quando você Quando você não tem mais referência De certo, errado Verdade, mentira Você pode tudo Então aí você passa Você poder questionar Qualquer coisa Inclusive a piada De 30 anos atrás Você tem que pedir desculpa Tem duas coisas aí Tem duas coisas Tem a primeira coisa que Essa modernidade Na minha opinião Está sempre colocando A segurança Acima Da disputa Sim, sim O que é algo ruim Acima da liberdade Acima da liberdade Porque você tem que As pessoas Tem que estar Se sentindo bem É então E eu quero me preocupar Com as outras pessoas É isso É a ideia da vitória Entre aspas Do altruísmo Ou do bem estar social Sobre a competição O que não é o jeito Que o ser humano Todo mundo é um justiceiro Não é o jeito Que o ser humano vive Então isso é anti-humano E segunda coisa É o seguinte Você falou De 200 anos atrás Eu te digo uma coisa O período imperial no Brasil Está no século XIX Com certeza Esse país era mais livre Com certeza Com certeza Você tinha revistas E publicações Que tiravam sarro Do imperador Num nível bizarro De pintados De palhaço E isso circular Livremente Em nenhum momento Isso ser Atacado Ou censurado Cara E a gente Falou do período Imperial brasileiro Quer ver um exemplo Que dá pra fazer chorar Se você pega Ilíada de Homero Homero Oitavo século Antes de Cristo Sétimo século Antes de Cristo Estou saindo do corte É muito grande Cara E feio O discurso De Aquiles Contra o rei Contra Gamemnon Cara O grau de ofensa O grau de ataque A gente está falando De uma sociedade Do sétimo século Antes de Cristo Hoje E se eu falo Do Alexandre de Moraes Em termos Muito mais sutis Ou chamam de gordola Porque hoje Por que eu não respondo A um processo Na STF Porque eu Eu vou Abaixo do radar Diante da Insignificância Porque não chegou lá Mas se alguém Faz um corte Isso por um acaso Pensa você Olha aqui Por um acaso Cai no whatsapp Do cara Ah Que caçado Nossa Quem é esse grandão aí Porque esse cara Está atacando o STF Ele não está atacando Ele está atacando A instituição A gente estava No 8 de janeiro Ele não estava Mas ele era Um dos mentores Intelectuais Ele o monarque Entendi Então Assim É bizarro Eu li um livro Que fala muito Foi isso o martelo Não sei se chegou a ver Esse livro já Que ele mostra Como que eram as piadas Na época do comunismo E coisa assim Então ele Cara E eles contam como é que era Naquela época Assim Tu começa a ver Caramba Está igual hoje Ah é Eu não conheço É legal esse livro Porque ele conta Como é que funcionava O mundo do humor Nessa época Então ele mostra Como é que a galera Escrevia para revista De humor Se podia fazer piada Ou não Aí falava Falava da época De Stalin Na época do Hitler Tipo assim É muito perigoso Tinha um negócio Da imprensa Na época do comunismo Tinha a história Da imprensa marrom Então que eram os caras Que passavam O pano Passando o pano E não sei o que E pelo menos Na Rússia E na União Soviética Essa época De maior Coerção da liberdade Foi uma época De florescimento Dessa crítica E depois o pessoal Começou a copilar Como que era Como que eles faziam Essas críticas Porque as liberdades Foram cerceadas E só sobrou No final das contas A criatividade E o humor Para você poder falar Daquilo Sem ser Sem ser penalizado De alguma maneira É cara Ou seja A liberdade de expressão Realmente é o pilar Fundamental das liberdades Sim A conclusão Realmente é essa No final Por isso que é tão perigoso E cara Olha como que é triste As pessoas não perceberem Que Quando você cerceia A possibilidade De alguém dizer alguma coisa Aquela ideia Ou aquela pessoa Elas não vão embora Elas estão ali Aquela ideia Aquela pessoa Elas estão ali Então O que é muito O que é melhor Você silenciar a pessoa Com A ideia De que está resolvendo O problema Quando não está Está só limpando a sujeira Jogando a sujeira Para baixo do tapete Ou eviscerar isso E deixar lá Debaixo do sol Para todo mundo ver Muito melhor Do processo civilizatório Deixe as pessoas falando Cara As pessoas E você vai Identificando os idiotas Os cretinos Para onde a gente não quer ir Para onde a gente quer ir Então assim É uma pena É uma pena que a discussão Sobre a liberdade de expressão Passe por cerceamento Comédia Desculpa Você paga um ingresso Para entrar num bar Deixa o cara falar As coisas mais escabrosas Assim como eu vou para o cinema Quando alguém mata alguém Eu não imagino Que aquilo aconteceu de verdade Então Cara Vocês estavam falando isso Eu estava pensando A sociedade hoje Quando você era criança E você amarrava Um lençol na quina No pescoço E falava Estou brincando de super herói E tal A sua mãe sempre falava Para você Falava assim Filho Mas não vai pular da janela Aí você falava Porra mãe Não foi retardado Ninguém pula Aí tinha sempre a lenda urbana Não Mas porque tinha uma criança Que não sei o que Que pulou Tinha sempre essa lenda urbana A impressão que eu tenho É que hoje Se a sociedade fosse a criança Ela tinha risco De pular da janela Cara